De volta com o Ver Mais ao vivo nesta quarta-feira. E hoje foi dia de volta às aulas para cerca de 78 mil alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Joinville. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente é a repórter Isabela Corrêa. Boa tarde, Isa. Oi, Keltrin. Uma boa tarde para você, a todos que acompanham o nosso Ver Mais. Pois é, hoje foi dia de voltar às aulas aqui na Rede Municipal de Ensino de Joinville. Nós estamos na Escola 9 de Março, no bairro Itinga. E por aqui, vários alunos voltaram, então, com esse ano letivo, com aquela boa expectativa de rever os coleguinhas, de voltar a estudar. E, além disso, são milhares de estudantes que estão de volta às salas de aula a partir desta quarta-feira. Eu estou aqui acompanhada pelo nosso secretário de Educação, Diego Calegari. Secretário, milhares de alunos. Quantos, em média, nós temos aqui no nosso município? São 78 mil alunos em 165 unidades escolares próprias, além das conveniadas, que estão voltando hoje às aulas. Então, é bastante gente. Se a nossa rede municipal fosse um município, seria um dos maiores de Santa Catarina. E nós estamos aqui na escola, que é nova no município, recebe quase 100 alunos, um pouco mais de 70. E, além disso, também, secretário, voltando às aulas nesta quarta-feira, por que foi escolhida essa data? Porque semana que vem já tem carnaval, mas tudo faz parte de um planejamento. Exato. Nós temos um calendário escolar, nós temos 200 dias letivos a cumprir, mas também entre as férias servidores e o início do ano letivo, nós sempre fazemos uma série de capacitações, alinhamentos, treinamentos. Então, foi um momento, uma semana muito intensa, em que os professores, equipe, gestores foram preparados para receber todos os alunos com qualidade. Então, por isso, dessa data, no meio da semana, para fechar certinho todas essas questões. Secretário, nós sabemos que, sempre que se vira um ano, tem um planejamento especial para aquele ano novo. Nós estamos aqui nessa escola, que é nova, tem toda uma estrutura, nós estamos aqui na biblioteca, tem também ali o laboratório maker, o laboratório também com os computadores. Como que está, assim, qual que é a principal missão de vocês para esse ano na rede municipal de ensino de Joinville? Porque no ano que passou, os alunos participaram de várias feiras de ciência, vários prêmios e foram reconhecidos até de forma nacional por isso. Não, nossa missão é continuar melhorando em todos os aspectos, seja na aprendizagem dos alunos com reforço escolar, com formação de professores, seja nos programas do trilhas, dança na escola, música na escola. São vários novos programas também que estão surgindo aí para fazer o que a gente acredita, que é dar oportunidade ao talento. Toda criança tem talento, tem capacidade. O que a gente quer com todas essas ações é que elas encontrem o seu talento, desenvolvam e consigam ser adultos com plenitude, tenham um trabalho, tenham uma dignidade, tenham uma vida pessoal muito bem cedida. Então, todas essas ações vêm ao encontro desse grande objetivo. E uma série de obras também, andamento de novos CIs sendo construídos, reformas, novas quadras. Então, muita coisa aí pela frente para o ano 2024. Falando sobre essa questão dos CIs, também aqui dos centros de educação, porque nós temos aquelas filas das pessoas que aguardam por vagas, já foram abertas vários agendamentos. Para essas escolas ainda, a vaga, a secretária, a gente consegue precisar algo nesse sentido? Porque, de repente, às vezes pode chegar alguma criança ao longo do ano, vinda de outra escola. Como é que funciona isso? Bom, para a educação infantil, especial etapa de berçário e creche lá, a gente tem, da etapa creche, a gente tem um sistema que faz essa gestão da fila. A gente tem aumentado as vagas, acabamos de rodar 1.800 vagas com escolas convenhadas, escolas parceiras, temos as nossas escolas próprias. Então, tem havido um esforço de aumento nas vagas para atender a comunidade. Já na pré-escola e no ensino fundamental, eles também fazem o cadastro desse sistema, mas podem ir direto na unidade escolar e entender se tem a vaga, se está dentro do zoneamento, se aquela família está elegível para aquela unidade escolar. Todas as escolas e CIs estão habilitadas a tirar as dúvidas e orientar as pessoas para fazerem a matrícula. Secretário, obrigada pela entrevista, uma ótima tarde para você e que seja um início de ano letivo muito especial para todos os estudantes aqui da nossa Joinville. Que há outra em volta contigo aí no estúdio do nosso Ver Mais.